oi gente hoje eu vim aqui dar uma notícia que não é muito boa mas também é legal e super divertida que é quando que eu vou... Oi gente hoje eu vim aqui dar uma notícia que não é muito legal mas é meio divertida que é quando que eu vou voltar às aulas hoje é dia 1º de fevereiro hoje é 1º de fevereiro e amanhã né hoje é domingo não sei se esse vídeo vai estar saindo no último dia tá mas amanhã dia 2 que é segunda 9 horas da manhã vai ter uma reunião na minha escola e aí minha mãe vai eu vou ficar ali embaixo com as minhas amigas e tal e dia... desculpa ai... calma ai gente eu to esquecendo tudo e dia 3 que é terça eu volto às aulas dia 3 de fevereiro eu volto às aulas acordar cedo eu pego sete e quinze vou pegar sete e quinze na escola e eu estudava de tarde agora que eu fui pro sexto ano eu vou estudar de manhã ai gente e... e isso... de acordar cedo eu sempre acordo e nem são horas então... mas eu to muito feliz eu to muito ansiosa muito animada muito animada muito animada e eu vou voltar e tal e deixem aí embaixo se vocês já voltaram ou quando que vocês vão voltar tá? é um vídeo bem rápido só pra dizer e tal e se o fluxo de vídeos tipo diminuir que eu vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana tá? ou tipo uns dois vídeos por semana garanto que um vídeo por semana vai ter certo tá? mas dois talvez sim talvez não depende de tipo se você manda de provas e tal se não é porque também minha matéria vai ser mais puxada mas eu pego rapidinho então gente espero que vocês tenham gostado um beijão pra vocês qualquer dúvida é deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos se inscrevam no canal e me ajudem a bater a meta de 1500 inscritos então tchau 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 Obrigado.